Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Master League, né galera? E estamos no episódio 2 da nossa semana Master League, beleza? Então é isso aí galera, no último vídeo vocês viram lá que na última partida contra o Final, nós tivemos um combate entre líderes, né? Inclusive até o título do vídeo foi esse, né? O combate entre líderes. E vamos aqui de novo galera, mais um combate entre líderes, descemos o Final demais, o Vitesse subiu pra segunda, né? Agora estamos ocupando a segunda posição e nós estamos logo na frente ali, em primeiro com 16 pontos, né? Apenas um ponto na frente do Vitesse. Então vamos lá, mais uma partida de combate, combate, combate entre líderes, beleza? Vamos lá, o único jogador que eu conheço o time desse é aquele ali, o Rabenar, mano. O cara tem um cabelão, isso é louco, hein? Nossa, o segundo era tão ruim hoje, hein? Vou deixar o Elton ali mesmo. E aqui eu boto o Hogger, mano. Atero esquecido, sério. Primeira vez que eu vejo o Fux ruim, mano. Tá, aqui é meu destaque, eu boto o... Ah, olha, o Jones é muito aproveitador, né, cara? Sempre entra ali no time. Porque os caras estão com a condição física ruim, né? É isso, galera, olha só, cara. Esse negócio que eu não fiz que me decepciona muito, cara. Espero que não esteja assim. No próximo jogo lá contra a Jax, na Copa, né? Vai ser um jogaço também, cara. Inclusive, hoje o vídeo vai ser de grandes jogos, mano. Tá dedicado... Olha só, contrataram o Sterling, mano. Meu Deus, então vamos lá, cara. Olha o Paia ali também. Meu Deus, isso é, hein? É um time bom, velho. O time deles. Vamos lá, então, velho. Galera, eu quero que vocês comentem aí depois, tá? Como vai ficar o vídeo assim. Eu deixei sem narração. Porque às vezes atrapalha a narração. Mas que seja legal, às vezes me atrapalha na hora de falar, né? Porque a gente tá falando na narração e eu tô falando ao mesmo tempo e não dá. Então comenta aí o que vocês acham. Ou narração ou sem narração. Depois desse vídeo aí terminar... Espera terminar o fluxo ainda, né? Deixa assim... Esse efeito assim de cara de se matar, não. Espera... Acabar o vídeo. Ah, quase. Espera acabar o vídeo e depois vocês comentam aí o que vocês acham do jogo que tá sem narração, beleza? Então vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. me ensinando aí velho, sério mesmo, anos de play 2 e até hoje a gente se bater falta nossa velho, quase tá lá então otário, farfão aqui mesmo cada jogo mais difícil cara, esse combate entre líderes aí velho, isso é louco não velho, que que foi isso cara, foi o ravenar de novo, ravenar mano, caraca, o m3 tem um cabelão aqui não tem não, caraca mano, que cabeceio, acho que meu goleiro tem uma fase velho, ele não cata, olha isso de costa ainda, como é que pode? e não cata gol, é, remate de cabeça né velho, bem estranho e no cantinho, e dois gols que eu tomei com o Elton, do mesmo jeito cara, a bola pegou na mão dele e quicou hum, pô, que isso cara, quase velho, nossa nem entendi agora, o zagueiro vira tudo pra cima de mim, ah, o pose é físico, eita, o ponto fraco dele vai contra-ataque galera, como é que o zagueiro dele vem pra cima? caraca hein, vamos lá, esse primeiro tempo aí, um a um, é parecido né com o jogo anterior, foi um a um primeiro tempo também, não pode empatar não cara, essa batalha é sim entre líderes mano, não posso bobear por nada nossa mãe eu to sem reserva de novo cara, olha aquele jogo contra o RKC mano, olha que merda que foi aquilo, sem reserva ah, mano, sai da linha de lateral, cara, dá raiva esse cara que você joga no lateral só vai pra bola sair e ser dele isso toda hora, a mesma coisa, três vezes em seguida pô sai daí mano cara chato mano boa pô cara cara, vou na lateral, vai se ferrar mano cara chato prende cara pesa um, vou até lá cara 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 é então o ataque é o ponto fraco deles mesmo 2 de gol de contra-ataque nooo, não foi nada cara ih rapaz lima ta quente ali contra-ataque de novo nooo, de chapa mané haha com peito de pé não, de chapa mesmo que fala de longe de chapa ainda caraca outro gol de contra-ataque galera caraca que facinho isso ta la farpando galera mais um é sempre assim né, a gente começa o jogo penando velho e a gente começa a fazer gol e não para mais ta ligado é a determinação velho, é que sangue quente sangue que esquenta com o decorrer do jogo mano ah errado está bom que jogo hein o inicio com com estresse e final com alívio mano não vou nem substituir ninguém não precisa né não precisa sim outro baianeto aqui se bem que não vai fazendo diferença mesmo cara deixa o cara, deixa os garoto brincar né já diz o já diz a música olha quietinho nossa conseguiu segurar ainda hein esse moleque é muito ágil velho nossa tem que apanhar né velho igual o Neymar o Neymar quando corre muito com a bola os cara não aguentam velho o estilo de jogo do Neymar irrita os cara os adversários o Barneto ta quase ta bom não me encostaram na bola vou 5 minutos só em campo né isso ai nossa não sei nada velho não faz mais gol não rapaz chega aqui você só faz gol de cabeça mas ta ligado o que é né mas ta lá galera 4x1 como já digito aqui é o jogo começa com estresse e a gente começa termina com alívio né é incrível isso o que você ta achando aí de um jogo sem sem narração comenta ai velho comenta ai velho comenta ele pra saber mano tem que fazer uma mudança né galera sempre tem que mudar pra melhor comenta ai o que vocês ta achando beleza vamos lá segunda partida agora o jogo contra a Jaxman né nada fácil jogo da copa já de cara com a Jaxman né vou sentir eliminado agora na moral velho não aceito que a gente tem que mudar agora e o baile de munique ganhou de 2 a 1 do ret final de kd perdeu pra quase o okmar 2 a 0 menos 1 na sacola acho que o baile agora vai pra segundo lá tá lá 41 gols de 28 jogos tá ai ai que gatinho 8 gols em 31 jogos né aí esse outro gol foi comigo não é façam aí 14 gols em 22 jogos e clemens 4 22 já matou id 3 e 5 mexida 1 mais 28 joan 5 barra 27 roger 3 barra 15 e 0 barra 2 só isso ai vamo lá então galera irlandês e beaker é o nome da copa tá bom não participei da repescagem por isso já tá a segunda ronda ali tá galera mas eu não joguei ainda a segunda ronda porque é a segunda ronda mesmo do do campeonato mas eu não joguei a primeira porque é a repescagem em todos os times jogos né raramente você joga provavelmente só um estrelato que a gente joga a repescagem né é muito raro a gente joga a repescagem então vamo lá aqui é a partidinha da copa da liga contra jacques e depois contra o lanterna roda jc é isso aí vamo lá espero que seja difícil espero que todos estejam com a construção física boa para mim os titulares né a a bota o rapa do povo o rapa do povo evolui pra caramba mesmo no banco em que é isso pra caramba hoje não vai aproveitar hoje o rio não vai descansar trabalhos mais na jovens o pôr o pôr o que o pôr o que o pôr o nome da com terna o antepronto onde estão lá que tem um zagueiro ali mesmo let com O uniforme preto é bem daora, velho. Eu achei que eles jogaram com o uniforme branco e vermelho, né? Surpreenderam com o uniforme dos times de fora de casa, né? Bem daora. O uniforme. Albert, jogueirão. Simon Pulsen. Beleza. Let's go! Vamos lá, galera. Isso aqui é mata-mata, não é igual a segunda divisão, tá, galera? Isso aqui é mata-mata. Quem sair, saiu, velho. Beleza? Quem sair, saiu. Quem passar, passou. Não tem jogo de ida e volta. Partida única. Nossa, velho. Quase. Nem sei quem foi. Barnetta. Ah, mano. Acho que o Barnetta nunca fez gol. Eu acho. Não gravo todos os bagulhos lá, né? O Barnetta de novo. Nossa, o Barnetta é insistente hoje, hein? Aí sim. Aí vi grande vantagem. Nossa, lindo. Ah! Dei mole, merece uma do goleiro, cara. Você vai dar uma meia lua pra baixo, pra ele... Pra ele bater com curva. O que mais é analógico. O que é lá? Nossa, passou muito perto, cara. Poxa, não passou a raspa lá atrás, velho Que isso Nossa, raspando, cara Sai louco Vai Conta lá, boa, velho Obiou ali, não vou biar não, cara Ainda mais contra ela sozinha ali Nossa, onde ela tá parecendo o Cristiano Ronaldo, né Só faz gol de um toque só Peraí, cara Acho que o stress gol dele hoje foi assim Ainda bem que eu cortei com o Fux ali, ó Uma sorte danada que eu pertei X, né Olha lá, o galera nem reagiu, mano 1 a 0 Ah, barneta Já viu o regatinho Ah, quase saiu pra onde tá lá, velho Uh, que ataque poderoso, mano Nossa, mamãe No Stader, velho No Stader é o especialista em chutes de longe, cara Acho que ele só errou com a cara do carrinho ali, velho Se não Não, velho Ah, fala sério, é bobeiro, hein Caraca Se torta Nossa, mamãe Mas é D, tá Mas é D, tá É Dgame, ele faz Master League de peças hoje também Tá bem da hora, dá uma passada no canal de lá Eu falei pra ele comprar esse cara aí Esse Guitorce, acabou de fazer gol É oportunista, velho Talvez não tenha no dele, né Vai que não tenha Ajax Porque ele é diferente, é 2016 Mercado, 2014 Ah, 1 a 1 de novo, cara Primeiro tempo 3 jogos seguidos 1 a 1, primeiro tempo Nossa Vai ter que fazer isso, mano Vai tomar Vai tomar vermelho igual o cara do vídeo da partida anterior, velho Fazendo bobeira, né Nossa, Barnetta Que isso, cara Não gostei, velho Arrisquei contigo Eu pedi ele passar a bala pra alguém Mas arrisquei contigo Porque tem um café recolho, mano Acho eu Então foi em dúvida ainda Tem que ver ela depois Nossa Agora vai Nossa, na travessão, cara Caraca, mané Meu Deus Vai sair, Barnetta Relaxa Ah, mentira, mano Ah Progação não, velho Que isso, velho Como assim? Não entendi Sai, sai, sai Ah Ai, ai, ai Ai, ai, gente Que isso, cara Pode deixar não, mano Ah, mentira Como que não foi, velho Ele bateu colocadinho ainda Caraca Como que não foi Ah Esse é um golaço, cara Esse é uma obra de arte Esse gol, hein Boa Tá bom Ou se a gente tomasse esse gol Eu vou ficar muito bolado, cara Christian Eriks, hein Halpert, mano Os caras que estavam no contrapé, mano Entendi nada Contrapé da bola Ah Parfum, mano O cara deixou o pior jogador pra cabecear, né Incrível Olha lá Meu Deus do céu, cara Eles insistem em fazer gol de cabeça, cara Insistem, mano Caraca Se for errar, hein Vamos lá, cara Vamos tirar o sangue Ah, isso é que vai pegar o gol de cabeça É isso mesmo Vai me eliminar, não, cara Maluco Ai, meu Deus do céu Meu coração Mano Mano Fico até quieto, cara Quando eu tô perdendo assim As partidas chegam no finalzinho, cara Fico até quieto, cara Tem que me concentrar bastante, cara Senão Mano Mano Só tô procurando fazer gol de cabeça, cara Que chato, hein Ah Que mentira, velho No último pé Lá em cima Nossa, que erradaço Boa Pressão, pressão Nossa, mano O cara Nossa, jantei demais Sai, mano Sempre que eu saio Sai, mano Olha só Sai, cara Sempre que eu saio pela quinta Os caras não deixam encostar na bola Engraçada, né Sai, mano Meu Deus do céu Olha isso, velho Sai, não, cara Eu vou fazer gol de cabeça de novo Olha só Esse maluco é muito chato, cara Sai, cara Mano É muito chato, cara E joga de um jeito Que não tem como encostar na bola Olha só Sai, mano Sai, mano Cara, as caras são muito chato, velho Meu Deus do céu Ai, ai, cara Que merda foi essa Só quer fazer gol de cabeça, mano Nem é risco de chutar pro gol, viu Pega Que merda Nunca chega a tempo Engraçado, né Arregatinho Ah, sai da frente Atrapalhou agora, hein Atrapalhou, mas quem trouxe aí de mim Quase foi Toca não, goleiro Toca não, cara Olha só, velho O goleiro tá sacanagem Boa Para, mano Os caras gritam demais, velho Ah Meu Deus do céu Do goleiro, cara No canto Ah, caraca, velho Vai voltar pro farfan, seu otário Às vezes eu detesto quando eles me respeitam o comando, cara Faço um jogo, peço pra ele tocar pra um lado E ele toca lá pra área, mano Ah, mano Pô, pros pernos Sério Mas, pô, mano Hoje no mês não dão chance, cara Pô, não tem como posicionar pra chutar ali, não, cara É muita gente lá na área, igual formiga, velho Pô, não acredito que a gente vai pros pênaltis, cara Pô, a gente pode perder em qualquer momento, cara Nos pênaltis, velho Pô, pênalti é muito roubado Não perde, não dá, não, cara Pô, cara Nada a ver Pô, esse jogo a gente mereceu ganhar, cara Nada a ver, cara Fala sério, mano Pô, toma dor de cabeça, cara Pelo amor de Deus Ah, vou deixar assim mesmo, né Caraca, velho Boa, isso, velho Boa, Elton Caraca Isso, rei gatinho Ah, mentira Não pega ele é pro lado, cara Putz, merda, velho Boa, erraram também Boa, erraram também Otário Isso, bate lá embaixo que é mais seguro, cara Ah, quase, velho Foga, acaba Isso, nossa Nossa, achei que errar Boa, velho Nossa, velho Que tenso, cara Na moral, cara Que isso, mano Que isso, mano Foi muito roubado Foi muito roubado, velho Ó, meu garoto Então isso aí Eu vou finalizando por aqui, velho Porque, meu Deus O vídeo já tá grande já A dessa prorrogação aí Se eu fizer o vídeo aqui Eu vou ficar gravando até uma hora e pouco, mano Vai dar uma hora e dez de vídeo E é isso, cara Espero que você gostar Mano, esse jogo mereceu Quinze likes Caô Mais dez likes, cara Vou deixar dez likes Pra esse vídeo, mano Que pô Meu Deus do céu, cara Que aconteceu O que tá acontecendo, mano Eu não sei Será que eu tô na vagoinha? Caraca Deixa eu ver resultados aí, velho Finals 3x1 Em cima do Pekzu Aí nós aí 4x2 nos pênaltis Bairi de Muni Ganhando Vitesse 1x0 Nossa Nosso próximo adversário É o Finals, hein E se a gente ganhar É o Bairi Ou não, né Que o Hiriv Vem ganhando Dubai No vídeo anterior O Hiriv Vem vai pegar contra Dubai Vem ganhando RKC De 1x0 Roda JC ganha de 1x0 Roda JC ganhando PSV 2x1 Em cima do Twent 3x1 A Zé Okimar Em cima Do Neck E Ira Cozomelo 2x1 Em cima do Rony Game Beleza Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E seu favorito Que vocês acharam aí Comenta aí galera E não esqueça de comentar O que vocês acharam O jogo sem O comentário Beleza Vamo ver aqui Vamo ver aqui É isso aí galera Próximo jogo aí Contra o Roda JC Roda JC Que é o Lanterna do Campeonato Beleza É isso aí galera É nóis Valeu E até a próxima Fui Tchau Tchau Obrigado.